Olá moradores de Rivier! Estamos entrando oficialmente no inverno e esperamos que todos estejam aquecidos em casa. Infelizmente, os números atuais de pessoas infectadas com Covid-19 ainda são muito altos e embora saibamos que a vacina está a caminho, ainda vai demorar um pouco para que todos tenham acesso a essa vacina. Por isso, estamos pedindo a todos que continuem a fazer a sua parte, ficando em casa o máximo possível, usando uma máscara sempre que sair de casa, mantendo uma distância social de dois metros uns dos outros quando possível. E se vocês tiverem sintomas ou forem expostos, façam o teste gratuitamente em um dos locais de Rivier. Nós temos três locais de teste, na Rivier High School, no Suffolk Downs e no Centro Rossetti Cohen. Você poderá encontrar os endereços e horários de atendimento destes locais de teste acessando o site rivier.org barra coronavírus. Lembrando que o Centro Rossetti Cohen oferece testes apenas para moradores de Rivier, então é preciso apresentar uma comprovação de endereço, como uma conta de luz, por exemplo. A previsão é de que muitas pessoas serão infectadas neste inverno e a melhor forma de prevenir que você ou sua família fiquem doentes é seguindo as orientações que os especialistas de saúde nos deram. Com o Natal chegando, sabemos que muitos sentem vontade de viajar, de reunir com a família, amigos, mas a maneira mais segura de camemorar este ano é com as pessoas da sua própria casa, evitando encontros com pessoas que não moram com você. Qualquer tipo de celebração tem um grande potencial para espalhar o vírus, como vimos no Thanksgiving. Em uma entrevista coletiva na terça-feira, dia 15 de dezembro, o governador Baker relatou que em 1º de dezembro, quatro dias após o Thanksgiving, o Estado tinha uma média de 2.400 novos casos de covid-19 por dia. Em uma semana depois, cerca de 10 dias após o Thanksgiving, o número médio de novos casos dobrou para quase 4.800 por dia. Baker disse que as internações dos hospitais por coronavírus aumentaram 93% nas últimas três semanas e o número de pacientes em UTIs aumentou 73%. Nas poucas semanas desde o Thanksgiving, 689 pessoas morreram devido ao covid-19 em Massachusetts. Mais do que nunca, nós precisamos fazer a nossa parte para tentar diminuir estes números. Precisamos usar nossas máscaras e ficar em casa sempre que possível. que via, nós podemos superar isso juntos.